Após 170 dias de fechamento, em decorrência das enchentes no meu estado, ele voltou a funcionar. Este marco, que contou com uma cerimônia oficial realizada no dia 18 de outubro, com a presença dos ministros Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos, de Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, bem como do vice-governador do Estado, deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores e demais autoridades. Sr. Presidente, eu quero agradecer muito ao governo, tanto federal como do Estado, pelos convites que me fizeram, tanto do governo Lula como Eduardo Leite, para que eu estivesse naquele evento, mas por motivo de doença, eu não pude estar lá. Mas, com certeza absoluta, eu diria que, se pudesse, estaria lá, inclusive, representando V. Exª e os oito senadores que cuidaram com muito carinho, com muita atenção, a missão externa, né, que nós, a comissão externa que nós representamos para cuidar da situação do Rio Grande do Sul, devido às gentes. Eu diria, presidente, que é o início de uma nova face de desenvolvimento, crescimento e reconstrução do meu Estado, o Rio Grande do Sul, pela importância que é o aeroporto. Quero saudar também o presidente Lula e todo o seu governo, que não me digam esforços para que o Salgado Filho voltasse a funcionar. Compromisso assumido com o nosso Estado e cumprido. A retomada das atividades do aeroporto Salgado Filho é uma notícia extraordinária, com impactos econômicos significativos. Geração de emprego, renda, impulsiona o turismo, crescimento regional, eu diria, e nacional. O governo federal investiu recursos importantes nessa reconstrução. Mais de 400 milhões e o resultado é a capacidade do aeroporto de receber até 128 voos diários, com um crescimento escalonado, que permitirá, a partir de 16 de dezembro, o reestabelecimento total, inclusive dos voos internacionais. No primeiro dia, são 71 pousos e decolagens, envolvendo grandes centros como Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, atendendo a 9 mil pessoas, com a expectativa de atingir 16 mil passageiros no mês de novembro ainda. A união de esforços entre o governo e as autoridades aeroportuárias e concessionárias fraporte permitiu não só a reconstrução física do terminal, mas também a retomada da atividade comercial do aeroporto, que é fundamental no nosso Estado também pelo turismo. Vossa Excelência conhece bem o Rio Grande do Sul. Cerca de 70% dos lojistas que já operavam antes da enchente estão prontos para abrir as suas portas. E as operações comerciais também seguirão um ritmo de crescimento gradativo. Entre os trabalhos realizados estão limpeza e inspeção das placas de concreto, base da pista, seguidas pelas fresagens, remoção de detritos, recomposição das camadas de asfalto em um trecho de 1.400 metros da pista de pouso e decolagem. Também foram recuperados o sistema de bagagem da área internacional e da área de restituição da bagagem doméstica. A reforma ainda incluiu escadas rolantes, elevadores, equipamentos de raio-x e toda a área pública do piso. Foram refeitas a sinalização horizontal, as luzes de balizamento e a recuperação parcial de várias subestações de energia. Segundo a Fraforte, mais de 1,2 mil pessoas trabalharam na recuperação do aerodromo. Em um cronograma, presidente, que ocupava as 24 horas do dia para acelerar a conclusão, foram atendidas todas as normas de segurança da aviação. Dentro do cronograma, apresentado e acordado com o governo federal e estadual. Quero também registrar que a base aérea de Canoas foi fundamental quando o Salgado Filho estava fechado, operando diariamente até 26 voos de partida e chegada, atendendo aproximadamente 4,5 mil passageiros. Cumprimento também a comissão externa do Senado, que acompanhou as enchentes no Rio Grande do Sul, a qual eu tive a alegria de presidir junto com a vossa excelência, o senador Marcos Pontes e mais outros seis senadores. Por três vezes, nós aqui fomos ao Rio Grande e aí foi na base aérea de Canoas, com a cortesia, o carinho, o respeito, a solidariedade da nossa FAB. FAB foi muito gentil e nos levaram. E lá na base aérea de Canoas, saldo também o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, quem sempre nos recebeu com toda a sua equipe, inclusive assegurando o translado para as cidades mais próximas para que a comissão lá estivesse. Por fim, quero cumprimentar o povo gaúcho por esse momento de reconstrução e renovação. Com a União, estamos levantando novamente o nosso Estado, restabelecendo sua posição estratégica no cenário nacional e global. Cumprimento todos os Estados do país, porque todos, todos os Estados, não vou deixar nenhum fora, encaminharam colchão, roupa, material de construção, eletrodomésticos, enfim, todo tipo de água, material de limpeza, todo tipo de solidariedade que permitiu que o Rio Grande do Sul se reerguesse, como está se reerguendo rapidamente. O Salgado Filho é uma porta de entrada para o mundo e a sua reabertura é um símbolo de superação e de que estamos prontos para novos voos.